Quando a vi, ela trazia, bem juntinho ao coração, com um grito de alegria, um cravo de São João. Passou por mim, apressada, a primeira vez que a vi. Achei a moça engraçada e nunca mais a esqueci. Vi a menina, com seu vestido de chita, tinha uma graça esquisita, tinha um ar bem português. O meu olhar pôs-o nela como um beijo e fica o desejo de a encontrar outra vez. Fez-me o destino à vontade, novamente a encontrar. Mas, para dizer a verdade, que diferente eu achei. Veio, elegante no trajado, de luxo e ostentação, e uma orquídea no lugar, do cravo de São João. E tinha um ar petulante, que cheirava a perdição. Naquela orquídea, que sua vida se arrasou, porque torneu o perfume do gravo de São João. Naquela orquídea, sua vida se arrasou, porque perdeu o perfume do cravo de São João.